Você sabe como testar um Diak? Então vamos ver uma forma simples e um circuito bem prático pra testar esse componente importante. Vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos ver um método simples e eficaz de testar um Diak, ok? Então vamos lá. Primeiro alguns comentários sobre o componente em si, o Diak, né? Ele tem essa aparência aqui, pode ter outras aparências, mas essa aqui é bem clássica, é um dos jacks mais utilizados aí no mercado, o modelo DB3 e ele basicamente é um componente da família dos tiristores e ele é conhecido também como trigger bidirecional, né? O que que ele faz? Ele é basicamente um componente que a partir de uma determinada tensão de gatilho ele conduz. Essa tensão de gatilho, né? É uma tensão relativamente alta na faixa dos trinta volts. Depende muito do modelo disparando entre quinze e trinta e cinco volts em média. E ele tem basicamente esta aparência aqui. E parece que são dois diodos ligados em antiparalelo. Tem essa aparência, ok? Ele tem uma tensão de disparo como eu comentei na faixa dos trinta volts, vai depender do do modelo. Ele conduz, quando ele chegar nesse ponto de trinta volts, ele vai conduzir nos dois sentidos, portanto ele é bidirecional, daí o nome trigger bidirecional, o símbolo é esse, a gente chama esse terminal aqui de main terminal dois, ou two, main terminal one, MT1, MT2. Também pode ser chamado de anodo um e anodo dois, três, ok? Bom, ele conduz, como eu disse, na tensão de disparo e é utilizado muito em conjunto com o triac. A gente já viu aqui alguns projetos em que o diac aparece, principalmente, por exemplo, no circuito de dimmer, que você faz controle por diferença de fase. Ali, você usa um diac na entrada do gate do triac pra poder limitar ou pra determinar o ponto de trigger do triac, que vai ser numa tensão mais alta do que trinta ou trinta e poucos volts, dependendo do modelo, ok? Essa é uma das principais aplicações desse componente interessante. A dificuldade de testar é que você não consegue testar ele no multímetro comum. Ele tem uma questão de conduzir com uma tensão elevada, né? Relativamente elevada e nenhum multímetro chega nesse nesse valor. Nenhum multímetro chega numa valor de trinta, trinta e cinco volts pra você ver se ele vai conduzir ou não ao contrário de diodos. Diodos convencionais que você pode testar com tensões de de multímetros e consegue verificar facilmente. Cê vai precisar injetar uma tensão nele acima desse dessa tensão de trigger pra verificar se ele está conduzindo ou não. Um teste prático com ele apenas pra ver se está em curto é medir com o multímetro na escala de eh resistência e verificar se ele está conduzindo de um lado ou do outro. Ele não deve conduzir em sentido nenhum, ok? Pode testar também na escala de diodo. Ele não deve conduzir nem num lado nem no outro. Isso comprova que pelo menos em curto ele não está. Mas não garante que ele esteja funcionando. Pra testar essa funcionalidade a gente vai montar uma giga de teste. Se olhar o datasheet do um de um diac você vai ver a sugestão de circuito que tem lá. Uma sugestão bem básica também. Cê vai entrar com a alimentação da tomada direto. Vai fazer uma redução desse valor e vai verificar se o diac conduz a partir de uma certa tensão. Medindo com o multímetro essa esse valor pra verificar se ele está no valor certo. Esse é um é um método interessante. Mas nós vamos trabalhar aqui com um circuitinho muito interessante que comprova eh se ele tá funcionando ou não a partir de um LED. O LED vai sinalizar. Pra isso você não vai precisar de um multímetro usando essa giga de teste. Ok? Fica bem mais bem mais fácil. Mas antes pessoal lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal. Continua com a sua promoção de cinco dólares e dez placas dupla face. E eles têm variedade de placas especiais. Como por exemplo placa em alumínio rígido flexível de núcleo metálico flexíveis pra altas frequências com alta temperatura de glass né? Glass temperature e com espessuras diferenciadas de cobre entre outras variedades. São placas especiais para aplicações especiais além das placas tradicionais que você já conhece a qualidade vale a pena conferir o link voltando para o nosso vídeo. Antes eu queria mostrar a curva característica do que é bastante interessante pra vocês terem o noção ou lembrarem como é que ele funciona né? Bom lembrando que ele vai funcionar tanto em sinais positivos quanto negativos nos dois semiciclos né? Lembrando que ele funciona com corrente alternada então ele vai ter uma situação de não condução aqui como se fosse um diodo né? E aí quando ele chegar na tensão de trigger aqui é uma é uma curva VI né? Quando chegar na tensão de trigger ele vai conduzir reduzindo essa tensão tá? Essa aqui é a tensão de trigger dele por exemplo trinta volts ele vai reduzir um pouco e vai passar a conduzir a mesma coisa acontece aqui pro lado negativo ele vai chegar a um ponto aqui e vai conduzir também então ele é assim ó é uma curva nesse sentido vou mostrar numa uma imagem aí que é mais fácil e pra cá também nesse sentido tá? Lembrando que aqui é o eixo da tensão e aqui o eixo da corrente essa é a curva característica do OK pessoal vamos partir então para o nosso projetinho tá? Ele ficou montado dessa forma aqui é bem básico tá? Usa poucos componentes basicamente quatro componentes e o diodo e o em teste que é esse aqui que eu tô colocando e é alimentado direto pela rede elétrica é interessante prestar atenção porque não tem isolamento da rede então é bom colocar ele numa numa caixa isolada e deixar só os terminais do que eu vou testar pro lado de fora OK? Vou mostrar o circuito pra vocês. Bom pessoal aqui tá o o nosso diagrama ele é bastante simples esse jack aqui é o db3 modelo db3 é a peça que a gente vai testar então é interessante ter aqui um conector pra você colocar o componente que você vai testar basicamente você entra aqui com a tensão da rede cento e cento e vinte e sete volts aqui no meu caso passa por um diodo que vai retificar um diodo um N quarenta zero sete e também nós temos um resistor de dez K aqui pra fazer a limitação dessa tensão pra rede de cento e vinte e sete volts um resistor de dez K é o suficiente pra rede de duzentos e vinte é interessante subir pra vinte e dois K pelo menos OK pra reduzir essa tensão aqui de entrada esse capacitor aqui vai se carregar a partir de um certo processo que eu já vou explicar o diac o LED e um resistor pra limitar a corrente pro LED o que acontece o LED ele vai piscar aqui pelo seguinte motivo ao alimentar eu vou carregar esse capacitor quando ele atingir a tensão de disparo do diac que é em torno de trinta volts trinta trinta e poucos volts dependendo do modelo ele vai disparar e vai conduzir lembre o diac ele aparece como um circuito aberto quando ele não tem essa tensão de trigger atingida ou seja abaixo de trinta volts ele é um circuito aberto portanto o LED não acende acima de trinta volts é um circuito que vai conduzir e o LED vai acender nesse momento quando o LED acende nesse momento ele descarrega o capacitor C1 que por sua vez cai a tensão e corta o diac ao cortar o diac inicia o ciclo o capacitor começa a carregar até o diac disparar e e por aí vai de forma que o LED vai ficar piscando por conta disso por conta do ciclo de carga e descarga desse capacitor sendo que o diac é o componente responsável por abrir e fechar o circuito nesse momento ok conforme a tensão vai aumentando quanto maior a tensão aqui se você tiver um variac colocar aqui uma entrada variável quanto maior a tensão maior a frequência de piscada do LED porque ele vai carregar mais rápido esse capacitor e vai descarregar mais rápido quanto menor a tensão mais devagar ele vai piscar vai variar também conforme a o valor da capacitância de C1 C1 é um capacitor eletrolítico de dez microfarads com cem volts pelo menos aqui pra segurança ok aqui é um resistor duzentos e vinte pode ser de um quarto de watts sem problema esse daqui é um resistor de dez K de cinco watts tá e na rede duzentos e vinte se você usar o de vinte e dois K pode ser um de dois ou três watts e também por questão de segurança e cuidado porque não é isolado galvanicamente então pode levar um choque aqui tem que ter essa área muito bem isolada e deixar só a questão do conector eu vou deixar aqui o circuito em aberto na plaquinha pra vocês observarem tá então tá aqui o circuito tá montado desta forma isso aqui é um obviamente uma montagem experimental só pra fazer a demonstração aqui então temos aqui o led o conectorzinho aqui onde eu coloco o meu diac tá eu posso tirar é interessante fazer ele num sentido depois você inverter e colocar no outro sentido só pra ter certeza esse daqui é o limitador da corrente do led aqui é o meu resistor que limita a entrada né no caso aqui é de dez K e aqui o eletrolítico tá essas garrinhas aqui tão trazendo tensão lá do meu variar que eu vou colocar uma tensão variada pra gente ver aqui a variação de frequência mas você pode ligar direto no cento e dez tá lembrando mais uma vez a questão de segurança então vamos fazer o teste deixa eu aproximar aqui ó fiz o seguinte coloquei aqui o meu multímetro aqui em cima do capacitor nós vamos medir a tensão de disparo a tensão que o diac vai disparar então deve coincidir o acendimento do led junto com a tensão de disparo dele que é por volta dos trinta volts ok então vou ligar aqui o meu variac tá com dezesseis dezoito volts já eu vou aumentar vinte vinte e um aqui tem que ser devagar vinte e dois vinte e três vinte e quatro pra gente ver o momento exato aqui de disparo né você não precisa fazer exatamente isso pra testar eu só quero mostrar pra vocês que ele vai disparar na tensão correspondente você pode até fazer pra monitorar essa tensão vamos lá trinta trinta e um trinta e dois ó trinta e dois ele começou a cair porque ele atingiu a já o valor adequado já está piscando aqui vou aumentar mais agora repara que essa tensão ela não vai passar dos trinta porque é como se o diac funcionasse aí como um zener eu tô aumentando a tensão aqui de entrada e a gente vê o led piscando mais rápido que a tensão de entrada tá aumentando eu tô aumentando tá lá o led piscando rapidamente e a tensão fixa no valor de disparo porque é o ciclo de carga e descarga do capacitor ok bom o teste pra ser completo a gente pega o diac inverte ele pra ver se ele tá ok não no outro sentido tá então a alimentação cortada aquele o valor que tá ali ainda é o valor de de carga aqui do capacitor né o capacitor tá carregado então a gente pode tirar aqui o diac aqui vou inverter vou espetar aqui no mesmo lugar invertido se funcionar nos dois sentidos o diac está bom ok pronto o diac na mesma posição deixa o capacitor baixar ali um pouquinho vou voltar aqui a partir de uma tensão menor liguei quinze volts vou aumentando dezesseis dezoito vinte vinte e um vinte e três vinte e sete vinte e oito trinta trinta e dois um pouquinho mais ali trinta e dois né trinta e três ele começou a piscar às vezes a câmera não pega aí mas o led tá piscando ok se eu aproximar aqui um pouquinho ó lá vou agora vou aumentar mais aumentar bastante ó o led pisca com a frequência bem alta e a minha tensão não passa dos trinta volts ali ou seja é um teste bem interessante bem prático não é complexo repare ele vai usar um dois três quatro componentes mais o led e aqui tá o diac pra você colocar montar numa plaquinha montando até mesmo montagem é possível fazer importante botar um conectorzinho externo botar numa caixa plástica ligar na tomada vou botar também um fusível de proteção ok insere aqui com uma das linhas de baixa corrente inclusive baixa corrente que o consumo aqui é mínimo basicamente do led e do processo de carga vai ter uma corrente de carga aqui um pouquinho mais alto durante o processo de carga do capacitor mais fora isso é um circuito bem prático que garante que o seu diac esteja bom com certeza outros tipos de teste não vão te dar certeza outros tipos de teste que eu tô dizendo com multímetro com outro tipo de instrumento desde que você teste com a tensão correta e consiga confirmar que ele tá conduzindo é o suficiente um teste mais simples como eu falei é ligar aqui direto através de um resistor limitador direto no diac tá aí você medir com o multímetro em cima dele ele tem que tá conduzindo com trinta volts na faixa de trinta volts tá ele estaria bom se ele tivesse conduzindo assim AC direto sem retificar sem nada porque aí você já testa os dois os dois lados dele os dois sentidos de condução aqui ok bom pessoal basicamente era isso que eu queria mostrar é um projeto de final de semana tá é um projeto bem simples pode ser feito no final de semana com pouquíssimos componentes eh componentes que você encontra aí com facilidade em sucata e tá aí bem tranquilo não tem layout de placa essa aqui é uma placa que eu aproveitei fiz uns cortes embaixo não tem não tem layout mas com um circuito desse aqui você monta em qualquer configuração tá em ponto de terminal da maneira mais prática que for possível ok pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado desse novo projetinho aí do canal se gostarem clique no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço